Estou agora nesse lugar aqui chamado Clanton's, um restaurante que foi inaugurado em 1927 e desde então é familiar, desde então são gerações e gerações que cuidam o restaurante e é bem interessante, bem tradicional aqui em Oklahoma. Pra variar, eu vou ter que cair no steak, né? Vambora. Aqui chegou, sirwine, batata cozida, vagem, tem uma cara muito bonita, manteiguinha do lado, tá cheirando bom, tá cheirando. Olha, esse tá valendo a pena, viu? Tá bom demais. Eles colocaram um alhozinho por fora, cebola, um pouquinho de spices. Sensacional. Obrigado.